Pode chorar, porque eu não gosto pra você, pode chorar, você não vai me convencer Chorei por você, pode chorar, pode chorar, pode chorar Ei, o Brasil já tá no... na fogueira Chorei por você Cadê o enfeite? Tive de novo, você mesmo, tinha o carro de enfeite, tive de novo, você mesmo Olá, senhor, bingou na minha mão O senhor foi arrependido pra algum lugar, a foi no dia que eu bati o motor do carro Aí eu passava no buraco ali Eita, moleque! O quê? Eu, beleza Ah, papo Então foi pouca coisa, se molhou só ela, né? Parece aquela música ali Du, du, du É Os dois filhos de Chico No dia que eu saí de casa Fala, Anis Tem uma, eu fico no Pânico na TV Tem uma campanha pra Chico Anis voltar pra televisão, né? É o filme? O pessoal do Pânico na TV Tá com uma campanha pra Chico Anis voltar à televisão E Chico Anis tá na geladeira da Globo Tá na geladeira da Globo, né? A campanha é A campanha é volta, Chico e tal Aí Aí os caras foram entrevistar uma doidinha Aí, o que é que você acha? Eu ganho esse Ai Eu tô morrendo de vontade Porque o Chico volta Mas todo mês ele não volta É, né? É, todo mês o Chico volta É importante que ele volta É importante que ele volta Eu trouxe a... Eu trouxe a... Meu pai... Meu pai ganhou de alimentação da minha mãe Aí eu peguei emprestado Dessa vez É uma... Uma coletânea do Pasquim Pasquim Ele falando por que ele deve ser pago pra publicar alguma coisa lá E os outros autores não Porque os outros comediência não, bicho É sensacional Chico Anis Chico Anis É sensacional Ele falou por que o Milô não deve ser pago Ele deve ser É muito bom, velho Muito bom E é engraçado por que ele não... Assim, hoje ele é um... Que é um monstro, agrado É, exatamente Para que ele não Na época ele estava... Ele era mais um Ele era um dos caras É Mas o problema é que não é Porque ser um dos caras É uma foda, velho É... É... Tá na parte do Chico Do Laet Do Milô E depois... Dessa galerinha de Ciraldo Ciraldo em Pouco Teve um bairro no Rio de Janeiro Que eu não sei qual Que ele informou de pintar Fazer um... De pintar a parede Até hoje O cara preserva um... 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 Acho que ele tem na parede todos os dias Que era a época de crise Só com o Milô Não, o... O Ciraldo E agora, assim O cara é bebede Ele foi mandar um bebede E tal Você vê que na tarde dele nasceu Tem um... Moloquinho É, pô É um pato Toda vez que ouve o paté É, pô Poderoso É, não está ouvindo nada Em, Marinho É E... Ó, tem uns... Vai acompanhar Marias Morgadas Espera aí Não Dá pra Morrer Fim de carreira Não, não está ouvindo nada Não está ouvindo nada Não está ouvindo nada Não está ouvindo nada